Tiago Santos! Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Eu costumo falar uma coisa, a gente está na última palestra. Ah, e aí? Tá bom. Acha que era aqui. Menos bom que aí. A gente está na última palestra, eu costumo falar que a gente já tem intimidade, a gente já conversou, vocês escutaram pessoas fantásticas, escutaram o Jax, escutaram o Regiano, escutaram o Simonato e agora é a hora do Mala. Sou eu, a última pessoa que vai falar, para encerrar o evento com você. Então, hoje, eu quero me apresentar, meu nome é Tiago Santos, sou palestrante, motivacional, vendas, treinamento, animo, velório, faça o que você quiser, a gente conversa, a gente está junto. E eu quero fazer um bate-papo, porque é um pocket, é uma palestra pocket, eu quero fazer um bate-papo com você. Alguém aqui é do sul do Brasil? Levante a mão se tem alguém do sul do Brasil, por favor. A senhora é da onde? Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Barbaridade de Tchê, gravata, bombacha, chimarrão. Alguém aqui é de Santa Catarina? Tem alguém de Santa Catarina? Alguém conhece Florianópolis? Por favor, conhece, conhece. Já conversou com o Manezinho? Eu falo rápido pra caceta. Se quer, se quer, se não quer, diz. E é isso aí. Então, assim, dou uma dica importante para você. Olha para mim, presta atenção em mim. Não, olha para o lado, se olhar para o lado, perdeu a palestra. Eu vou falar rápido, um bate-papo com você. Eu quero ficar um pouco à vontade com você aqui. E eu quero começar hoje contando uma história para você. Eu vou fazer uma palestra pocket, quero estar aqui embaixo para a gente conversar. Eu costumo dizer o seguinte, quem conta história esquece, mas quem escuta jamais esquece. E a primeira história que eu quero contar para você é a seguinte, certa vez, o dono de um vilarejo, o senhor de um vilarejo, chega para o seu discípulo e fala assim, discípulo, eu quero te ensinar hoje a definição de sucesso. Então, o discípulo fala, me ensine qual é a definição de sucesso. Então, aquele dono de um vilarejo pegou uma pedra gigante e colocou no meio do vilarejo. O vilarejo tinha um trajeto e todos os comerciantes passavam pelo trajeto para ir na feira municipal onde eles botavam o seu produto. Ele botou a pedra e ficou sentado com o seu discípulo esperando o que ia acontecer. Passou o vendedor de hortalistas, viu aquela pedra, ficou muito chateado com aquela pedra porque atrapalhou o seu caminho. Dá a minha volta, vai para casa reclamando, murmurando porque aquela pedra atrapalhou os seus negócios. Logo depois, veio um soldado do exército. Estava indo para o quartel também, ficou muito chateado porque aquela pedra estava no meio do caminho. Reclamou, murmurou, voltou para casa e falou, não vou trabalhar porque essa pedra está no meio do caminho. Mas apareceu uma menina. Essa menina vendia vasos. E quando ela viu aquela pedra, ela falou assim, se eu não for para o mercado, eu não tenho o que comer. Eu preciso ultrapassar esse desafio. Ela deixa o vaso do lado, ela pega um pedaço de pau, ela faz uma alavanca, ela arranca aquela pedra. Quando ela olha embaixo daquela pedra, tinha um buraco. Dentro do buraco tinha um baú. Dentro do baú tinha ouro e um bilhete escrito assim, Este ouro pertence àquele que removeu essa pedra. A menina volta para casa muito feliz porque afinal de contas agora estava rica, milionária. Conta para o seu pai e a notícia se espalha por toda a região. No dia seguinte, no dia seguinte, aquele vendedor de hortaliças e aquele soldado estavam fazendo vários buracos na estrada para ver se achava um baú de ouro. Então o mestre olha para o discípulo e fala assim, você acabou de entender a definição de sucesso. Qual é a definição de sucesso? É você resolver os seus problemas com as suas próprias mãos. Cada um que está aqui tem a vida que merece. Cada um que está aqui tem o sucesso profissional que merece. A culpa não é do Lula, não é da Dilma, não é do Bolsonaro. A culpa é sua, do teu sucesso ou do teu fracasso. Então o que hoje você entenda é que você precisa de fato botar a mão no arado. Você precisa de fato agir para que você possa resolver os problemas e ter sucesso com as suas próprias mãos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos desejos ou anseiam ter um 2020 extraordinário e inesquecível para você? Levante a sua mão em todas as áreas. Mas vamos lá, vamos no negócio. Vamos? Ok, baixa a mão. Segunda pergunta, quem é casado? Levanta a mão aqui. Quem é feliz? Percebe que algumas mãos baixaram. E outras levantaram com muita felicidade. Não sou casado, mas eu sou feliz. Tem gente que fala que errar é humano, mas persistir no erro? Tudo bem. Então, tem gente que quer ser feliz no casamento, tem gente que quer ser feliz nas finanças, tem gente que quer ser feliz no mercado. Eu vim falar um pouquinho de mercado e quero começar contando algumas notícias importantes para você. Olha essa notícia do site informando e diz assim, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal são os estados mais competitivos no Brasil. Opa, o mercado está aquecendo, alguma coisa está mudando. Olha esse outro recado. Fundos imobiliários com ofertas rumo ao recorde, onde os gestores estão investindo. O mercado está aquecendo. E das inúmeras consultorias que eu presto, eu vejo o seguinte, uma empresa numa determinada região me chama para fazer uma consultoria, eu chego naquela consultoria e eu vejo que eles estão no vermelho. Num raio de 10 quilômetros há uma outra empresa, no mesmo ramo, com a mesma fatia de clientes, com o mesmo mercado conquistado, mas ela está no azul. Aí eu pergunto para você, é o mesmo produto, os mesmos clientes, a mesma região, por que que eu tenho uma empresa que está no vermelho, por que que eu tenho uma empresa que está no azul? Resposta, gestão. A forma como você trata as pessoas dentro da empresa, a forma como os vendedores acabam tratando os seus clientes, determina toda a diferença. Mercado do século XXI está diferente, senhoras e senhores. O teu cliente não quer comprar um produto, ele quer ser conquistado por você. E hoje em dia, valor não define venda. Eu vou provar para você, cadê as mulheres aqui? Levanta a mão as mulheres. Ok. Vocês estão no cabeleireiro, sim ou não? Bom. Vocês estão naquelas escovas, voltam ao mundo, porque eu é marroquina, japonesa, indiana, eu caceta, quatro. Eu nunca vi tanta escova nesse raio. Ok. Aí você vai fazer uma escova, você vai pintar seu cabelo. Aí eu falo para você, menina, deixa eu contar uma coisa para você, achei um cabeleireiro. O menino é demais, ele cobra 20% do valor que você paga. Você entrega o seu cabelo para ele? Ué, não é mais barato. Sabe por quê? Porque você confia no seu cabeleireiro, muito mais que no seu marido. Não olha para ele. Você sabe do que eu estou falando. Você confia no seu cabeleireiro. Porque hoje o teu cliente quer ser conquistado por você. Faz toda a diferença. Uma determinada empresa que eu prestei consultoria, quando eu entrei para fazer consultoria para ela, ela faturava 4,2 milhões do ano. Nesse final de ano, comemoramos 9,8 milhões de faturamento em um ano de consultoria. Não fiz promoção, não mexemos no produto, não mexemos no portfólio, apenas mudamos o padrão de atendimento dos vendedores. Os vendedores começaram a trabalhar diferente. E é isso que eu quero que você entenda. Século XXI está diferente. A forma como você trata o seu cliente está completamente diferente. Mas para que você possa, de fato, fazer a diferença, existem três perguntas que você precisa fazer para você mesmo. Primeira pergunta, eu quero ser um bom vendedor? Segunda pergunta, eu posso ser um bom vendedor? Terceira pergunta, eu consigo ser um bom vendedor? Qual a resposta para essas três perguntas que você pode me dar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro que sim. É óbvio que sim. Se não fosse assim, você não estaria aqui. E eu quero falar outra coisa sobre a palestra. A minha palestra não é um monólogo. A gente vai conversar. Então eu falo, você responde comigo. A gente vai ter um diálogo todo mundo junto. Lá de Santa Rosa também é sua? Como é que é seu nome? Vânia. Lá de Santa Rosa. Nós vamos conversar muito. Pode ser, Vânia? Você já está conversando comigo? Já está batendo papo legal, né? Você vai ser casada ou você é solteira? Você pretende casar, Vânia? Você tem certeza que quer fazer isso, Vânia? Peraí, quem é casado aqui? Quem é casado? Vocês falam ou deixa lá? Eu falo, vocês respondem, a gente bate o papo todo mundo junto. Então eu quero, eu posso conseguir. Claro que sim, o problema, senhoras e senhores, é que tem gente que quer, que pode, que consegue, mas na segunda-feira, levanta assim para trabalhar. Pergunto para vocês, será que vamos ter sucesso? Absolutamente não. As suas atitudes determinam a sua vitória, as suas atitudes determinam o seu sucesso. O que vai fazer você diferente na sua empresa? As suas atitudes. Certa vez, se eu comprar um terno numa determinada loja, entrei na loja, parecia a caverna do dragão, tinha cinco mulheres lá atrás do balcão. Por que caverna do dragão? Porque eu falava que tinha eco. Ei! Quando eu entrei para comprar um terno, eu vi que provavelmente a gerente que estava sentada, estava mostrando a foto de algum gatinho que ela estava pegando para as amigas. E aí, elas estavam rindo, eu entrei, atrapalhei o happy hour. A gerente falou assim, tem cliente que atende você. Aí a vendedora olhou para ele e falou assim, eu não atendo você. Aí a outra falou assim, eu não atendo você. Aí a última fez assim. Pergunto para vocês, será que eu comprei com ela? Claro que não. Eu falei, gente, eu quero pedir desculpa, eu volto outra hora para falar com vocês. Outra vez, numa outra loja, eu vou comprar camisas. Cheguei para comprar camisas, entrei na loja, falei assim, eu quero dar uma olhada numa camisa. A vendedora falou assim, vem comigo. Subiu uma escada, chegou no topo da escada, ela se postou no meio, o que falou assim para mim? Escolhe. Eu olhei para ela e falei assim, minha senhora, como é que é seu nome? Maria. Doutora Maria, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora não gosta de trabalhar aqui, né? Foi aí, senhoras e senhores, que eu quase tive uma palestra motivacional. Foi a maior frase motivacional que eu já vi. Ela estupou o peito, respirou o peito, falou assim, odeio trabalhar nessa loja. Eu falei, minha senhora, que maravilha. Eu trabalho aqui porque eu não tenho o que fazer, tenho que sustentar meus filhos e nem a perícia eu consigo. Interessante. E tem muita gente que está assim no mercado, detesta fazer o que trabalha, a sua profissão detesta. Deixa eu falar uma coisa para você, quem faz o que gosta não precisa de hobby. Quando você trabalha em algo que te dá prazer, o trabalho te diverte e o trabalho é uma diversão para você. Por isso esteja no ramo que você esteja feliz naquilo que você está fazendo. O mercado mudou, o mercado está aquecido. Três coisas são importantes dentro do mercado. Se você está anotando, anota, quer bater foto, bate. Três coisas são importantes. A primeira coisa que determina o sucesso de uma venda não é preço, é o atendimento do vendedor. A segunda coisa, a reputação da marca a qual você está vendendo. E sim, a terceira coisa vem o preço. Ok? Eu faço uma escola de vendas e a coisa que eu vejo a maior dificuldade do vendedor, que eu vou perguntar para vocês aqui. Quem é vendedor aqui? Levante a mão. Todo mundo que está nessa loja, nesse teatro é vendedor. Todo mundo que está aqui. Você foi entregar o rico alguma vez, sim ou não? Foi vender sua imagem. Você foi sair com a gatinha, com o gatinho, não foi? Vendeu a sua imagem. Mulher se arruma para homem? Vende a sua imagem para amiga invejosa. Assim que funciona. Todo mundo aqui é vendedor. Agora, a maior dificuldade que eu vejo para os vendedores é o famoso fechamento. Quem tem dificuldade de fechamento de venda? Seja sincero comigo. Tem mais gente que não mente para mim que eu sei. Olha, vai levantando a mão. Fechamento. Aí, o vendedor chega assim e fala para o cliente. Olha, esse aqui é o produto, tal, tal, tal. Aí, o cliente fala. Quanto? Ele fala assim. É R$100, mas se fechar agora eu dou 20% de desconto. Ô, infeliz. A porra do cliente não pediu desconto? E por que eu te vou dar desconto? Porque é uma coisa automática. Você já trabalha na cultura do desconto. Você está falando para o cliente assim. O meu produto é caro. Eu vou te dar 20%. Para. Cliente não pede desconto. Você não dá desconto para o cliente. Você não dá. Quem tem Apple aqui, levanta a mão. Apple, 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 Apple. Eu tenho. Já é o meu 15º celular da Apple. A Apple te dá desconto? Aqui, fala o filho. Produto bom não te dá desconto. Uma das técnicas de vendas que eu utilizei de fechamento foi o seguinte. Cheguei em uma determinada empresa. Eu sou consultor da Dulop, Pneus, do sul do Brasil. Cheguei em uma determinada empresa, a nossa da Dulop, falei, vamos aumentar a venda. Vamos. Peguei a empresa, faço consultoria com eles há 5 anos. Eles começaram faturando R$45 mil. Eles estão fechando o ano com R$3,6 milhões de faturamento. Alguma coisa mudou. Temos quanto mais de desconto? 5%. Eu digo, vamos dar R$3. E outra coisa. Podemos trabalhar 3%? Podemos. Ninguém tem 3%. Começa a negociar. Chega no fechamento. O cliente fala, me dá um desconto. O vendedor fala, cara, não posso. Não posso. Me dá um desconto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com o gerente e entro em contato com você. Só um pouquinho. Segura aí. Ele vai na sala do gerente, senta, toma um café, bate papo, conversa com o gerente, conta uma piada, volta e fala assim, olha, Com muito suor, a gente conseguiu 2% de desconto e eu te dou parcela em 10 vezes no cartão. 12% de desconto. Sabe o que o cliente falou? Ganhei 2%. Vou fechar. Sabe o que o vendedor falou? Ganhei a vida inteira. Fechei. Todo mundo fica feliz. Não se dá desconto e fechamento, senhoras e senhores. Só uma dica de escola de venda. Ok? Mas o mercado mudou. Atendimento do vendedor é o que está importante. Senhoras e senhores, o teu cliente não quer ser somente tolerado. Ele quer ser celebrado. Ele quer ser acolhido. Faz assim com a mão. Faz assim. Eu faço o coração com você. O seu cliente quer ser acolhido por você. Ele quer sentir bem com você. Ok? Faço consultoria para uma barbearia em Brusca. Alguém conhece Brusque? Desse tamanho. O cara tem 7 barbearias em Brusca. A cidade tem 50 mil habitantes com 7 barbearias. O corte é 120 reais. O corte para homem. Aqui você corta por 750. Certo ou errado? Tu chega na barbearia, tem uísque. Tem cerveja. Tem gente que vai pegar o avião hoje e vai para Brusca amanhã. Tem uísque. Tem cerveja. Tem mesa de sinuca. Tem videogame. E tem corte de cabelo. O ambiente é bom, é propício para o cara entrar. Ele se sente acolhido e ele acaba cortando o cabelo por 120 porquê aglomerado. Tem uma loja em São Paulo que se eu tenho mulher, eu não passo na frente do shopping com a minha mulher. Porque é uma loja que tem um cheiro que atrai as mulheres. Se você está de mão dada com a sua esposa e passa na frente da loja, ela faz assim, ó. E você perdeu a sua esposa e nunca mais se a encontra. Porque o ambiente é propício para ela. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa hoje entender que o seu cliente tem que ser acolhido e não simplesmente celebrado. E aqui eu costumo falar que o termo vendedor está completamente atrasado. Hoje o que nós utilizamos é gerador de lucro. Porque você gera lucros e benefícios para o seu cliente. Não simplesmente faz uma venda. O vendedor faz uma venda e só vai ligar para o cliente quando tem promoção ou quando é aniversário. Eu tenho parouro de loja que me liga no dia do meu aniversário. Tu sabe que ela só está te usando, seu infeliz. Ou tu acha que ela falou assim, não, hoje é aniversário do Tiago. Vamos ligar para ele? Não. Hoje o gerador de lucro, ele pensa no seu cliente 24 horas por dia. Ele conversa com o seu cliente. Ele tem intimidade com o seu cliente. Isso é importante. Quando você é um gerador de lucro, você gera benefícios para o seu cliente. Deixa eu te dar um exemplo sobre gerador de lucro. Se eu for comprar um termo em uma loja. Cheguei em uma loja para comprar um termo e vi na vitrine, R$ 650 o termo. Entrei na loja e falei assim, olá, tudo bom? Eu falei assim, como é que é o seu nome? Eu digo, meu nome é Tiago, meu nome é Márcia. O que é que você deseja? Eu quero, eu desejo aquele termo. Ela falou assim, o que você faz da vida? Eu digo, sou palestrante. Ah, você é palestrante? Que interessante. Você deve viajar muito. Eu digo, sim, ano passado fiquei 200 dias fora de 365. Nossa, então você deve ser um bom palestrante. Digo, modéstia à parte, acho que sou. Eu digo assim, você viaja muito, viajo, como eu te falei. Você fica muito em hotel? Fico bastante em hotel. Olha, imagino também que você deve fazer viagens rápidas. Eu digo assim, eu viajo, termino de palestrar, vou para outro lugar, vou palestrando. Que interessante. Eu tenho um termo para você. É a sua cara. Eu falei assim, desgraçada. Ela está me usando técnica de vermelho. Ela veio conversar comigo. Esse termo, ele é slim. Ele entra perfeito em você. Você vai chegar chegando. E ela foi falando. Ela falou assim, imagine você chegando na palestra com esse termo. E todo mundo assim, uau. Eu falei assim, hum. E fala imagina. Ela foi falando, falando, falando. Eu digo assim, Márcia, vou levar. Eu falei assim, então, por favor, me acompanhe. Ela pegou o terno, provei o terno. Entrou perfeito. Cara, nem bainha tinha que fazer naquele raio. Eu nunca vi. Era macumba. Peguei o terno. Provei, gostei, vou levar. A Márcia me levou até o balcão. A balconista me cumprimentou. E falou assim, R$ 1.400 o terno. Eu falei, Márcia, volte aqui. Ô, Márcia. Era R$ 600 lá, R$ 500, R$ 600. Agora R$ 1.400. Eu falei assim, Thiago, vem cá. Quero conversar com você. Eu falei assim, desgraçada. Ela sentou comigo na mesa do meu lado, não na minha frente. Pegou um papel e começou a escrever assim. Você viaja muito, não viaja? Viajo. Você fica muito em um hotel, não fica? Eu digo, não. Fico. Você faz viagens curtas, não faz? Faço. Então, você fica em um hotel hoje, amanhã está em outro hotel. Ou seja, a tua mala é pequena. Eu digo, desgraçado. Logo, você dobra o terno. Eu digo, miserável. Então, você chega com o terno amassado. Eu digo, é. Quanto é que custa para você mandar lavar e passar o terno no hotel? Eu digo, você já me vendeu antes, graças a Deus. Estou entendendo. Deixa eu fazer uma conta com você. Se você lava o terno cerca de 10 vezes no ano pela tua palestra, põe para passar, você vai gastar tanto. Ou seja, em um ano você pagou o terno. Esse meu terno, ele não amassa. Levei todos. O que é que ela fez? Ela mostrou o produto para mim. E aqui é interessante que eu vou dizer para você, dentro disso, ela mostrou o valor do produto para mim e não o preço do produto para mim. Preço que impõe o preço é o mercado. Valor que impõe o vendedor. Quando você conhece o produto, sabe onde você aplica o produto na vida do seu cliente. Posso contar mais uma história para você? Eu estou partindo. Eu vou falar a frase e falar. Ah, pode ser? Eu estou partindo para o final da palestra. Gente, obrigado. Nossa, é tão bom que você gostou da palestra. Olha só. Fui fazer uma entrevista de emprego em uma loja de departamento no sul do Brasil, chamada Colombo. A gente ouve falar lojas Colombo? Ah, do lado de Santa Rosa, senhora. Sabe? Aí, atrasei por causa do trânsito de Floripa. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, entrei, fechei a porta e falei assim, gente, desculpa, porque eu cheguei atrasado. Quando eu fechei a porta, eu escutei uma voz falando assim, olá, Tiago, você pode sentar. Durante miléres de segundos, eu fiquei tentando buscar de onde eu conheci aquela voz. Lembrei. Quando eu virei, Gabriela, minha ex-namorada, era a psicóloga da bosta da entrevista do emprego. Depois, eu comecei a pensar outra coisa. Digo, por que nós terminamos? Aí, eu entrei em desespero, porque eu lembrei por que a gente terminou. Eu falei assim, perdi a entrevista. Sentei, ela falou assim, vamos começar com a dinâmica de vender um produto para mim. Tiago, alguém tem uma caneta B? Bic. Tem? Não, Bic. Alguém tem? Aqui, por favor. Uma salva de palmas, por favor. Caneta Bic. Ela pegou a caneta Bic e falou assim, me venda essa caneta Bic. Eu peguei a caneta Bic e olhei para ela. Ela estava com o vestido branco, com as pernas grossas, cruzadas, olhando para mim e olhando para ela. E eu voltei a olhar para a caneta dela, ver que ela tinha uma caneta Mont Blanc na mão. Eu falei, perro, como é que eu vou vender uma caneta Bic para quem tem uma? Entender esse negócio. Aí eu comecei a fazer as características que todo entrevistado ia fazer da Bic. É uma caneta bonita, mentira, que é feia para a caceta. É uma caneta bonita, ela é transparente, você pode botar o boletim e dizer assim, não me roube. Ela tem um buraquinho que se você babar nela, faz assim e daí sai a baba. E eu comecei a descrever e eu comecei a olhar para a Gabriela. Além de desejá-la novamente, eu comecei a olhar e eu percebi que a Gabriela estava usando a Mont Blanc e a Gabriela era canhota. Quem é canhoto aqui, levanta a mão. Eu sou canhoto também. Quando você usa uma caneta de muita qualidade, que sai muita tinta, sendo canhoto, o que acontece? Uma bosta. Por quê? Porque mancha a mão. E eu olhei para a mãozinha delicada dela, o que que tinha na mão? Tinta. Eu falei assim, degraçada, vendi a caneta. Aí sabe o que que eu fiz? Respirei fundo. Olhei para ela e falei assim, Gabriela, imagina que você hoje está fazendo uma entrevista de emprego com muito sucesso, porque afinal agora você vai conquistar e contratar o melhor gerente das lojas Colombo. Mas perceba que você está com uma caneta Mont Blanc muito bonita na sua mão, mas você é canhota. E pode olhar para a sua mão, tem uma pequena mancha de tinta na sua mão. Agora imagine, Gabriela, acaba a entrevista de emprego, você vai comemorar com o seu namorado novo. E aí você vai sair para jantar com o seu namorado novo, você chega no banheiro, você põe a mão no seu vestido para ver se ele está muito bem alinhado, que aliás está muito bem alinhado no seu corpo, sua curvatura maravilhosa. Mas quando você põe a mão, a mancha da caneta pega no seu vestido branco. E sabe o que que acontece? Acabou a sua noite, porque eu sei que você é vaidosa, lembro muito bem das lembranças que eu tinha com você. Você nunca ia sair com o seu vestido manchado. Acabou a sua noite. Ou pior, Gabriela, imagina se você termina a entrevista de emprego, o seu chefe vai lhe cumprimentar e falar assim, Gabriela, muito bom o seu serviço. Quando você aperta a mão dele, você suja a mão dele, e quando ele põe a mão na sua camisa, toda linda de lindo branca, você manchou a camisa dele. Chega em casa, a mulher dele briga porque ele gosta de aniversário a camisa. E termina o casamento dele por sua culpa. Agora, Gabriela, deixa eu falar uma coisa para você. A minha caneta bique não solta tinta o suficiente para manchar a sua mão. Se você comprar a minha caneta bique, você nunca mais vai ter problema com essa sua mão suja e você vai fazer um belíssimo trabalho e vai ter sucesso para ser com seu ex-namorado, porque vai ser isso depois da entrevista, para você sair para comentar o seu chefe, porque isso aqui serve para você. Senhoras e senhores, todos começaram a aplaudir. Duas lágrimas rolaram do candidato na esquerda. Mas eu não fui contratado. Diferença de preço e de valor. O que eu fiz? Eu mostrei para ela que o produto que eu tinha serviria mais para ela do que o produto mais caro que ela estava utilizando. Essa é a grande diferença que você tem acerca de venda, acerca de trabalho. Eu quero finalizar com você com uma última mensagem, se você me permite. Posso? Esse é meu livro, está lá atrás. Você quer comprar? 1 por 40, 2 por 35. Pode pagar dinheiro que eu seguro por 30 dias para você. O dinheiro não gasto. Você pode comprar lá no cartão. Pode ficar à vontade. Quer contratar palestra minha ou qualquer um dos palestrantes? Você procura a Kelly. Kelly! Vem cá. Passava de bar para a Kelly. Empresária toda poderosa. Vem cá, Kelly. Continua a paludinha. Porque ela está chegando. Vai, a paludinha. Aê! Procura a Kelly. Contrata a nossa palestra, porque eu tenho certeza que a sua empresa precisa e vai crescer ainda mais. E eu quero encerrar. Quero chamar aqui. Cadê os outros palestrantes? Cadê? Cadê o Jacques? Cadê o Regiano? Cadê o Simonato? Cadê o Paulo? Cadê o Michel? Vamos chamar todo mundo? Cadê? Cadê? Cadê o Moisés? Vem cá. Cadê? Vem cá, Paulo. Uma salve de papo a toda essa equipe que eles merecem. Eu quero encerrar te contando e te apresentando cinco verdades sobre você. Essas cinco verdades são suas. Olha ali, eu tenho ótimos clientes, eu tenho ótimos produtos, eu tenho ótimas propostas, eu trabalho em uma ótima empresa, eu sou um ótimo profissional. Se você afirmar isso na sua vida, você vai ter sucesso cada vez mais. Eu quero que vocês te coloquem de pé, por favor. Será que você pode fazer isso? Eu quero que todos nós olhamos para essa tela, por favor. E quando eu contar até três, eu quero que você estufe o peito e fale essa verdade para você. Será que você pode fazer isso? Eu tenho ótimos clientes, eu tenho ótimos produtos, eu tenho ótimas propostas, eu trabalho em uma ótima empresa, eu sou um ótimo profissional porque isso é você. Você pode, você tem capacidade. Será que você pode fazer isso? Então sacode a pessoa que está do seu lado e vai falar assim, acorda, tenha fôlego. Porque agora é o final da brincadeira. Pode ser, senhoras e senhores? Quando eu contar até três, isso é música para os meus ouvidos, eu vou dançar o som de você falando isso. Pode ser? Opa! Baladinha, baladinha então. Vamos embora. Atenção, no três, um, dois, três. Eu tenho ótimos... Calma, que pra ensaio tá topo, mas você pode mais. Tá um empurrão na pessoa que tá do seu lado e vai falar assim, vambora que você pode mais. Puxa o mega ré da tua amiga aí. Pode ser? Estufou o peito, vambora no três, um, dois, três e... Eu tenho ótimos clientes, eu tenho ótimos produtos, eu tenho ótimos propostas, eu tenho uma salva de palma pra vocês, vocês podem... E agora, o gran finale. Todo mundo aqui, vocês aqui de frente comigo. Eu costumo fazer, todo mundo aqui de frente comigo, pode ficar em pé, fique em pé, não sei. Eu tenho meu... Pega o teu celular, todo mundo pega o teu celular, pega o seu celular, pega o seu celular. Se você tem Instagram, se você não tem, passa um. Se você não vai viver mais. Abre o teu Instagram e você edita assim, palestrante Thiago Santos. Você vai me adicionar no Instagram. Você vai me adicionar no Instagram, você vai lá atrás, você vai bater uma foto comigo e você vai me marcar. Eu vou sortear uma mentoria de 30 minutos pra quem tá aqui. Vai ter que marcar a foto. Ok? Pode ser? E só pra algumas palestras, eu faço pra todas, eu costumo fazer um vídeo que eu digo assim, gente, tô aqui na palestra tal e eu quero perguntar, tem alguém extraordinário aí? Eu vou virar o celular pra você. Quando eu viro o celular pra você, cara, pula, sai do chão, esse é o ponte do tigrão. Tu tem que fazer barulho. Joga a cadeira pra cima, o pau depois se vira com o pessoal aqui do teatro. Joga a cadeira pra cima, faz barulho, porque a gente sempre faz a disputa qual é a plateia mais barulhenta e tem prêmio pra você. Pode ser? Vocês estão preparados? Me seguiram no Instagram aí? Arroba palestrante Thiago Santos. Ok? Beleza? Já seguiu? Obrigado. É isso aí. Não? Então segue. Bora. Podemos fazer? Preparados? Todo mundo preparado? Hã? Eu vou fazer isso aqui, vou botar no final da palestra, aí você vai bater foto comigo lá atrás comprando meu livro, que é outra coisa, só tem 40 livros. Então corre. E eu não tô brincando, corre. Ok? 1 por 40, 2 por 35. Já falei, compra dinheiro, eu seguro por 30 dias o dinheiro pra você. Vamos lá? Preparado? Vamos fazer o ensaio? Olha só, eu vou dizer assim, senhora. Deu? Vamos lá? É pra fazer barulho, tá? Só o ensaio, tá? Vocês senhoras e senhores, nós estamos aqui em São Paulo, palestra de Sebrae, tá a tua pé, com essa galera linda. E eu encontrei uma galera que é extraordinária, que é extraordinária. Peraí, peraí, peraí. Quer essa... É! Não é assim, cara. É pra fazer barulho. Quer corintiana aqui, velho? Quer palmeirense aí? Quer São Paulinho? Não! Eu sou São Paulinho, não tô brincando, por isso que eu tô falando. Quer cientista? Quer na portuguesa? Tem portuguesa aqui? Meu Deus do céu! Vamos lá, vocês estão preparados? Posso ir? Ajeita pra fazer barulho, tá? Trapa aí, cara. Bora! Atenção, senhoras e senhores, estou aqui em São Paulo, tá a tua pé, palestra maravilhosa, uma galera linda que tá aqui, meu brother Jacques, o pessoal que tá aqui, mas não tá só nós aqui. Eu achei uma galera que é extraordinária, que eu vou mostrar pra vocês, quer ver? Deixa extraordinária nesse lugar, sim ou não? Você é extraordinário! Gente, em nome do Sebrae, muito obrigado pela paciência de vocês, Deus abençoe, sucesso e até o próximo evento! Valeu! Valeu!